Olá pessoal, eu sou Patrícia Henriquez, designer de bolsas e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu levo na minha bolsa térmica light Ela é linda, toda em jeans, com detalhes em couro caramelo e ainda tem uma alça extra e ela entre tudo, ela cabe em muita coisa Vamos ver? Então Vou levar... mostrar pra vocês o que eu tô levando iogurte, frutinhas, goiaba e maçã, são as minhas preferidas uma marmitinha pro almoço um potinho com cenourinhas em palito, que eu gosto muito de levar temperadas uma delícia uma garrafinha e aqui na frente ainda cabem mais lanchinhos e talheres Então, se você gostou dessa lancheira incrível É só acessar nosso site patricienriquez.com ou nos procurar nas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp, que irei te atender com prazer Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau